naquilo que nós já vemos refletindo da morte de Jesus como fonte da cura interior logo, esses quatro capítulos nos trazem a doutrina, o ensino de Jesus a salvação que Jesus nos oferece na linha da cura interior e se Jesus preparou tudo isso para realizá-lo no capítulo 19 de São João eu retomava isso ontem à noite na adoração quando o soldado transpassou o lado de Jesus e do coração rasgado de Jesus fluiu sangue e água ali a igreja percebeu e essa inclusive é a oração eucarística que nós rezamos ali a igreja percebeu, daquele coração rasgado de Jesus a fonte da cura e da restauração a fonte da cura interior se esse raciocínio está correto nesses capítulos de São João como a sua Bíblia nos mostra nós vamos encontrar nos capítulos 14 e 17 de São João a sua grande doutrina, o seu ensinamento sobre cura interior e nesse grande ensinamento ele começa dizendo não perturbe o vosso coração crede em Deus eu sou o caminho a verdade, a vida mostra-nos o Pai enfim, Jesus vai se mostrando para nós eu sou a videira, vós os ramos sem mim nada podeis fazer vocês vão ser revestidos com a força do Espírito Santo o paráclito que descerá e por fim o capítulo 17 ele reza pela unidade e por fim o capítulo 17 é católico, chamãez-o nas 18 leitura e até 10 leitura eu sou ofo eu sou o